Ministro, vamos agora a Goiânia, aqui em Goiás, pertinho. Rádio Difusora 640M de Goiânia, onde está Edson Rodrigo. Bom dia, Edson. Bom dia, bom dia, ministro. Minha pergunta é a seguinte. Ministro, a gente vive em um país com excelentes condições para uma agricultura. No entanto, a gente ainda... Pessoas passam fome, morrem de fome no nosso país. Onde está o erro, ministro? Conseguiu ouvir? Consegui. Bom dia, Edson. Com toda a audiência da Difusora AM, em Goiânia, em toda a região. Bom, nós, infelizmente, ainda temos no Brasil 16 milhões de homens e mulheres brasileiros e brasileiras na faixa da extrema pobreza. Nós estamos iniciando, na próxima segunda-feira, a realização da Conferência Nacional de Segurança Alimentar. E essa é uma conferência fundamental, porque ela vai aprovar diretrizes de políticas públicas para a segurança alimentar. Nós, o balanço que nós temos com dados oficiais, é que nos últimos anos, aproximadamente, 36 milhões de homens e mulheres brasileiros e brasileiras entraram na faixa da chamada nova classe média. Destes, 28 milhões saíram da extrema pobreza e da pobreza. E 4 milhões e 800 mil saíram da pobreza e da extrema pobreza na zona rural. Com a produção agrícola, 60% da sua renda teve incremento, a renda do trabalho agrícola. Então, nós somos um país que, de fato, é uma potência agrícola. Somos um dos maiores exportadores de commodities. O setor empresarial agrícola é muito pujante. O setor da agricultura familiar, só para a nossa imensa audiência ter uma ideia, Edson, nós, agricultura familiar, ocupamos apenas 24% da terra rural produtiva no Brasil. Só 24%. Mas nós ocupamos 74% da mão de obra. Quando nós falamos em agricultores familiares, Kátia, nós estamos falando de assentados, assentados de reforma agrária, camponeses, quilombolas, marisqueiras, quebradeiras de babassu, pescadores. Nós estamos falando da pequena produção familiar. E é importante que o Brasil saiba, 70% dos alimentos que vão para a mesa de brasileiros e brasileiras vêm da produção desse segmento econômico. Então, o Brasil é um país que vem crescendo nos últimos anos. Anteriormente, nós passávamos períodos recessivos. As decisões, inicialmente do presidente Lula e posteriormente da presidenta Dilma, de, no contexto de crises internacionais, apostar no desenvolvimento e na distribuição de renda, pela primeira vez no Brasil se aposta que a distribuição de renda é simultânea ao desenvolvimento. Então, o presidente Lula implantou e a presidenta Dilma aprofundou a política, por exemplo, de transferência de renda com o fortalecimento, o lançamento e o fortalecimento do Bolsa Família. A presidenta Dilma ampliou o Bolsa Família, mas, principalmente, ampliou o investimento na produção, investimentos públicos com PAC, PAC Saneamento, PAC Habitação, e, principalmente, fortaleceu a agricultura familiar. A presidenta Dilma, para a safra 2011 e 2012, reduziu os juros, criando condições de produzirmos mais alimentos, mais baratos. Então, nós temos uma política de segurança alimentar sólida e vamos combater a pobreza no campo e nas cidades. E a nossa expectativa é reduzir a pobreza. Por isso, como eu disse, esse programa arrojado, lançado pela presidenta Dilma, Brasil Sem Miséria, que teve a coragem de botar, como lema do seu governo, Brasil rico é país sem pobreza. Por isso, a nossa expectativa, Edson, é de que nós consigamos, de fato, combater a fome e melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Edson, você tem outra pergunta? Eu gostaria de perguntar ao ministro o seguinte, o senhor acha que essas políticas, elas são já suficientes? Ou é preciso implementação, melhorar mais ainda, ministro? Olha, Edson, nós temos que executar essas políticas. Temos metas bastante arrojadas para o Brasil Sem Miséria, para o Plano Safra. Precisamos atingi-las e, digamos assim, a partir de um balanço, projetar metas ainda mais arrojadas. Tanto no programa de reforma agrária, na regularização fundiária, na organização econômica para a autonomia das mulheres. A Safra 2011 e 2012 fortalece a organização produtiva das mulheres. Então, a nossa expectativa é que, atingindo as metas dessa primeira etapa do Brasil Sem Miséria e do Plano Safra, nós possamos depois ampliá-las, Edson. Obrigado. 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 Obrigado.